e depois desse vídeo vejo o vídeo as mais belas quedas d'água do planeta o link vai estar aqui na descrição do vídeo e também depois vejo o vídeo ganhe dinheiro com os reclame o link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá meninos e meninas curiosidade quem e hoje a curiosidade é para saber sobre o maior coelho do mundo sim existe o maior coelho do mundo até maior que um cachorro o coelho que é o maior que a maioria dos gatos e até mesmo de um cachorro com um ano de idade Darius que é o nome desse coelhinho bonitinho grandão mede cerca de um metro e meio pesa mais de 22 kg o que faz dele o maior coelho do mundo o animal vive com sua dona Anette Edwards e a família em uma das casas de campo lá na Inglaterra mas é possível que a façanha de Darius não dure muito tempo já que o filho Jeff está bem grande para a idade já alcançou um metro de comprimento a dona disse que os dois são bem tranquilo e gosta muito de crianças e olha só a curiosidade o alimento de Darius com algo em torno é algo em torno de dois mil cenoura e sete setecentas maçãs é muito é muita maçã e é muita cenoura além de habitual ração o que é o que soma cerca de cinco mil libras cinco mil libras dá tem também coelhos angorá a raça de coelhos angorá é bastante apreciado por muitos fãs de coelhos devido principalmente ao pelo que eles dispõem vasto e muito macio eles têm origem tuca tal como outras espécies angorá como gato e cabra e esse que você está vendo é o maior coelho angorá do mundo bom